Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui no McDonald's, primeira vez no Miguel Mano, eu não vou mostrar o Miguel ainda porque a Marcela não quer que eu mostre Ela falou que não quer que eu mostre ainda até o vídeo bater mil likes Mas o aniversário dele que eu vou fazer em outubro eu vou mostrar ele sim Aí família, estamos aí no NEC, olha a vocês, primeira vez no Miguel E aí Marcela, dá um alô para a câmera aí Marcela A Marcela está com muita vergonha, mano, porque é a primeira vez dela aqui Nesse daqui, não, nesse daqui não, do Miguel, né Eu já vi aqui, papá É mesmo? É Vamos entrando aí Marcela, vamos entrando, está cheio Marcela Pode ir Aí família A Marcela tem vergonha com a primeira vez dela Vou dar um giro 360 para vocês Cara, achei que ele foi ele Marcela, vira para lá para mim filmar Vamos dar um giro É, é, que ele é bem ouro Vamos lá fazer os pedidos lá O que você quer? O que você quer? O que você quer? Hamburguer normal Hamburguer normal, tá Marcela, você tem que dar um alô aí, ó Alô família Salve, salve, família Beijo Beijo Vamos lá na fila lá, amigão Gente, esse vídeo aqui não é vídeo nenhum É vídeo de id-vlog, demorou família? Amigão, dá um alô aí Vai lá para o canal mesmo, hein E aí galera, beleza? Deixa eu fazer os pedidos aqui, né, tá na fila E aí a fila está enorme ainda Nossa, dá uma vergonha aqui, todo mundo ficou olhando para cima Quando você está filmando Mas é isso aí, a gente tem que fazer vlog com o canal O que você quer? Põe a bolsa lá Lá para o miguel lá Pega Aí família, que sorvete você quer? Pega Tá, leva lá e vem aqui comigo Família, eu vou estar fazendo trollagem para vocês Não sei se vocês estão ouvindo bem A meta desse vídeo aí que eu vou deixar é 100 likes no vídeo Demorou comigo? Regaço de demorar aqui, ó Gente, eu vou pausar rapidinho Senão o vídeo vai ficar muito longo, entendeu? Na hora que chegar, eu vou fazer o pedindo Eu volto Demorou? É, esse aqui é um pedido É, cara, não é isso, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Pedido é dois, talvez Sim, tá, não tem Eu posso mudar o pedido É, bota a porta nochmal com a mensagem Não, bota a banda Não, bota a banda Não, bota a banda Não, bota a banda Como é que? Quando é que? Já pedido aí, tá aqui Dada comigo, vai gostar Dada comigo, vai gostar Dada comigo, vai gostar Obrigada. Chano, fala pra eles deixarem um like aqui. Fala pra eles deixarem um like. Deixa o seu like aí, viu, galera? É nóis. Tamo junto. Vamos comer um lanche aqui no McDonald's. Aí, família, fizemos o nosso pedido aí. Olha só o dedo pra você na câmera. Nossa, fazer o que acontece? Tô filmando errado. Você tá filmando rápido. Nossa, é. Ah, voltei. Você achou o quê? Mano, a Marcela tá com muita vergonha. Sabe por quê? Todo mundo ficou olhando aqui pra você quando você tá filmando com o celular. E os caras já acham que você é um super falso. Não é, ainda não. É, não é o meu desafio aqui agora pra eu tá sozinho. Mano, eu tô sozinho. Vamos tirar o daqui. Mano, que desafio que você quer comprar? Você gritar aqui. Gritar o quê? Pra começar o tempo. Tipo o quê? Tipo o quê? Dá uma ideia. Mano, eu vou fazer... Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Vou comer sim, sua vagabunda. Fica quieta aí, senão eu te mato. Fica quieta aí, senão eu te mato. O que é o desafio que ela tá pedindo? Fica vendo. O que que você quer que eu falo? Gente, vocês expulsam aqui. Vocês vão deixar o meu dinheiro de acervo. Não, demorou, gente. Eu vou gritar aqui que eu amo o McDonald's. Eu vou gritar falando só ali, beleza? Ela vai filmar. Fica ali, fica ali. Você vai filmar. Ó, eu vou virar a câmera. Você filma? Você filma? Você filma? Eu amo o McDonald's. O que? O McDonald's. O que você falou? Eu amo o McDonald's? Não. O que você quer que eu falo? Mano, esse vídeo vai ficar muito bom, né? A gente não vai filmar o Miguel porque a Marcela não, porque é a primeira vez do Miguel aqui. Ele tá olhando pra todos os cantos. Primeira vez aqui dele no McDonald's. Pra gente cortar a fuga lá. Parece que você tá fazendo aqui. Vendo um parê. Olha lá. Vamos lá. O seu nome... É um pedido. 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 Cara, eu não entendo nada, você vê. Vou passar o rosto. Espera aí, porque o vídeo vai ficar muito grande, espera aí. É um pedido. É um pedido. E aí, gente, fizemos nosso pedido, né? Olha, gente, tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Isso aí, elas não valem o boy, isso aí. Ai, eu não deixei. Chegamos o nosso pedido, estamos comendo aqui, ó. Não vou mostrar o Miguel, ó. Estamos comendo, ó. A Marcela, ó. A Marcela não quer que eu mostre ele ainda, porque é curiosidade. Demorou. E aí, a gente vai comer e depois a gente volta com mais dez. E aí, foi um vídeo simples. É, date vlog, como foi o nosso dia hoje. E é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, curte os vídeos aí. No lado do Google. Segue nós aqui e tamo junto. É isso aí. A família tá indo embora agora, finalizado. A gente tava aí no Mac, ó, pra vocês verem, ó. E acabou, aí, gente. Agora a gente vai embora, fim do vídeo. E é isso. Dá um oi pra câmera aí, todo mundo. Oi, gente. Deixa muito like, hein, gente. Qual é a meta desse vídeo, Marcela? 100 likes. 100 likes, gente. A gente traz vlogs assim do nosso dia a dia, se vocês gostam. Eu já falei 100 mil likes. De novo? Aí, gente. Tamo indo embora do Mac aí, ó. Gostei tanto do Mac. Só que tem uma coisa. Marcela, só combi. Mano, Marcela, só combi, mano. Prefiro o Burger King. Nossa, ó, pesado. É, mano, porque o lanchinho é muito pequenininho mesmo, mas é isso aí. Fazer o quê? Ah, eu gostei. Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve no canal. Continua fazendo todas as coisas certinhas. E segue nós aqui no Instagram. Tamo junto. É mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho